MÚSICA 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 Apegaram de timorança, rapaz MÚSICA 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 Eu falei das esgrimas, rapaz MÚSICA 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 Vem atenção Está aqui Minha voz MÚSICA Uma gasteira de poluístas No nome do senhor Francisco Naito Jóvis Filiação Francisco Naíto Gomes de Sousa e Maria Lucilene Sousa E os localizados na hora de prevenção Atenção ao responsável do confeito oficial Senhor Francisco Naíto Gomes de Sousa Filiação Francisco Naíto Gomes de Sousa e Maria Lucilene Sousa Filiação Francisco Naíto Gomes de Sousa Filiação Francisco Naíto Gomes de Sousa Filiação Francisco Naíto Gomes de Sousa Uma cadeira de aplicação em nome do senhor Francisco Márcio Gomes de Sousa. Premiação Francisco Naíba Moura Sousa e Maria Lucilene Soares Lima. Eu estou localizado aqui na área de premiação. Por gentileza, o responsável venha resgatar o seu documento oficial. Por gentileza, o responsável venha resgatar o seu documento oficial. Por gentileza, o responsável venha resgatar o seu documento oficial. Segura! 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 Vai, 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 vai! Vai, gente! Vai, chama! Vai, chama! Vai, chama! Vai, chama! Pega o braço! Vai, chama! Isso, pega o braço! Vai, chama! Puxa, puxa! 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 Puxa, puxa! 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 Olha só a minha ação, o vazio da lei de Júlio. Pode vencer para a minha ação, Como a defesa de eleição, o rei da Júlio. A chopeita é enroluta! Boa, boa, boa Essa aí é a nossa união do mesmo jeito É como, vamos viajar, vamos